Amigas e amigos do Clipping, boa noite, estamos ao vivo. Tô vendo aqui que a gente já tem algumas pessoas acompanhando a gente pra essa terceira live, pra essa terceira palestra da Semana de Arte Moderna e Diplomacia. Meu nome é Romeu, eu faço parte da equipe do Clipping, que é a principal plataforma de estudos pra quem quer ser diplomata. Eu imagino que a grande maioria do pessoal que tá acompanhando a gente nesse momento quer ser diplomata. Tô vendo aqui que a gente tem a Andréia, o Gabriel, a Adriana. Manda mensagem aí pra gente, vamos interagindo. Eu vou tentar anotar as dúvidas de vocês ao longo da apresentação. Só queria lembrar que hoje a gente tá dando continuidade à Semana de Arte Moderna e Diplomacia, que é uma série de palestras em que a gente busca abordar o modernismo sob três dimensões. A dimensão cultural, histórica e diplomática. Cem anos atrás, o Teatro Municipal de São Paulo recebia a centenária Semana de Arte Moderna. Hoje a gente vai falar sobre o modernismo e o lugar do Brasil no mundo, tentando ressaltar as conexões entre a arte moderna e a diplomacia. O nosso palestrante é o diplomata Ailly Gadelha, doutor em Relações Internacionais pelo King's College de Londres, que, como adido cultural na Embaixada do Brasil, na capital britânica, ele foi responsável pela exposição A Arte da Diplomacia, Modernismo Brasileiro Pintado para a Guerra. Boa noite, Ailly. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que todos que estudam para a diplomacia têm muito a ganhar com a sua palestra hoje. Muitíssimo obrigado, Romeu, pelo convite. É um prazer assistir as palestras anteriores. Vai ser um desafio manter aquele nível e vai ser um desafio falar alguma coisa nova da Semana de Arte Moderna, de que você falou tanto nos últimos dias. Tenho certeza que você vai superar esse desafio aí. Pode ficar tranquilo. Uma boa parte das atenções sobre a Semana de Arte Moderna acabou virando uma guerra entre cariocas e paulistas. E eu, embora seja carioca, vou sair dessa guerra e tentar dar uma perspectiva diplomática do evento e das suas consequências. Maravilha, Ailly. Eu vou botar a sua apresentação. Fique à vontade. No final, a gente volta para bater um papo aqui e fazer algumas perguntas. Tchau, tchau. Tchau, Joel, Romeu. Obrigado. A Semana de Arte Moderna foi inaugurada por um escritor diplomata, o Graça Aranha. Ela foi um mito fundador, foi um marco, não está claro. Outra discussão que voltou à superfície é se ela foi ou não o marco inicial do modernismo brasileiro. Para a nossa apresentação, isso não importa para essa conversa, porque o que eu vou tentar explorar aqui é como ela e a diplomacia se uniram para projetar certa imagem do Brasil, sobretudo a partir dos anos 30. É claro que, desde o Império, já havia iniciativas esparsas de diplomacia pública. O próprio imperador enviava artistas brasileiros para o exterior. E, desde o final do século XIX até o início do século XX, várias missões, excursões foram sendo mandadas, sobretudo para os países vizinhos, de músicos, amigos, de escritores, normalmente próximos ao Itamaraty, de certa maneira. Eu não estou conseguindo passar ao slide, agora sim. Então, essa apresentação, eu vou falar desses primeiros experimentos e depois da fase em que tanto o modernismo quanto a diplomacia cultural se tornaram institucionais. Eu vou falar um pouco da exposição de pinturas modernas brasileiras que aconteceu durante a Segunda Guerra, no Reino Unido. Vou comentar a exposição de que você falou, Romeu, a arte da diplomacia, de que eu participei mais ativamente em Londres, que foi uma remontagem daquela dos anos 40, e conversar um pouco sobre esse legado dos modernistas, tanto os artistas como os diplomatas. Então, como eu dizia, a imagem do Brasil naqueles anos 20, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, ela era muito associada ao atraso, à exportação do café, sobretudo. O Brasil exportava três quartos da produção mundial, as estruturas escravistas. Era uma entidade muito distante, pouco se conhecia da cultura brasileira. O Luiz Souza Dantas, além do próprio Graça Aranha, de quem a gente já falou, começou como embaixador em Paris, ficou lá por muitos anos, a promover iniciativas pontuais. Ele levou o Vila Lobos a Paris, ele organizou as primeiras exposições de arte brasileira em Paris, nelas conviviam algumas expressões acadêmicas e começavam a aparecer já alguns artistas modernos. Ele levou os oito batutas que conquistaram Paris, segundo se disse à época. O Vixinguinha foi lá, era justo o final da pandemia de 100 anos atrás. E, além disso, havia indivíduos brasileiros que viviam em Paris e eram celebrados nos círculos artísticos, intelectuais, a própria Tarsila do Amaral, o Oliveira Lima, o Santos Dumont. Mas eram, como eu disse, iniciativas isoladas, mas ainda dependiam muito de indivíduos. E, por exemplo, na exposição do Centenário da Independência, prevaleceram, em 1922 também, claro, prevaleceram as expressões acadêmicas e a arquitetura neocolonial, que foi decretada a representação por excelência do Brasil. Oficialmente, isso durou até meados dos anos 30. Então, nesse período, o modernismo, não importa qual seja o marco inicial dele, continuava à margem. As instituições que ditavam os cânones culturais eram hostis ao modernismo. Foi-se a Escola Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional. Isso começa a mudar nos anos 30. Existe um entusiasmo com a ascensão considerada anti-establishment do Getúlio Vargas. Num primeiro momento, alguns intelectuais se aproximam e esse entusiasmo se freia um pouco com a repressão à Revolução de 1932. Mas aquela disputa cultural que se iniciou talvez um dos marcos mais importantes tenha sido o Salão Moderno de 1931, que o Lúcio Costa trouxe para dentro da Escola Nacional de Belas Artes, que ele dirigia pela primeira vez os artistas modernos, ela teria continuidade e com o estímulo do ministro de Educação e Saúde, Gustavo Capanema, que era percebido como um progressista pelos artistas, vários deles começaram a aceitar cargos no governo, comissionamentos, e, por outro lado, forneciam ao governo do Vargas uma narrativa que interessava muito para o seu projeto, tanto de renovação da identidade nacional, quanto da projeção de uma nova brasilidade para o mundo. Então, nos anos 30, são várias as disputas internas que depois também vão para a representação exterior do Brasil. O Oswaldo Aranha percebe, na mensagem cosmopolita, universalista do modernismo, a possibilidade de projetar essa imagem de um Brasil ascendente que se industrializava rapidamente e que podia aportar para a ordem internacional, tanto política quanto militar e culturalmente. Ele funda, em 1934, na verdade, não é ele, foi anterior a ele à fundação, mas, em 1934, o Brasil, o Itamaraty, estabelece o serviço de expansão intelectual, que foi bastante pioneiro, embora a França e a Itália, desde o século XIX, tivessem algumas instituições similares. O Brasil foi um dos primeiros países, certamente o primeiro dos países em desenvolvimento e da região, a criar, a incorporar a sua burocracia à diplomacia cultural, que não existia com esse nome, se falava muito de propaganda à época, mas as trocas culturais com uma finalidade de política exterior. E é interessante notar que isso aconteceu no mesmo ano em que os britânicos fundaram o British Council, que hoje é possivelmente a maior referência de diplomacia pública, e quatro anos antes dos americanos, que, em 1938, somente fundaram a sua divisão de relações culturais no Department of State. Já os primeiros pesquisadores do tema, nos anos 1940, já falavam muito da efetividade do Itamaraty na promoção da cultura brasileira. Houve um reconhecimento bastante precoce. E, a partir daí, essas disputas ficaram muito evidentes. As primeiras exposições de arte do Brasil, em Paris, Nova York, Buenos Aires, como eu falei, traziam certo ecletismo, conviviam modernos e acadêmicos. Um marco dessa disputa pela brasilidade foi a exposição mundial de Nova York, em 1939, porque nela estavam lá os dois tipos de representação. Mas ficou muito evidente que o que chamou a atenção e conquistou o público foi o pavilhão desenhado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que chamou muito a atenção do público americano, e as obras do Portinari, em especial o Café, que tinha sido premiado alguns anos antes em Pittsburgh. Então, a partir daí, a arquitetura moderna brasileira ganha enorme destaque internacional, o Portinari se torna um querido dos americanos. Mas, nessa época, a política externa brasileira, como se sabe, se dizia pendular, tem essa expressão de equidistância pragmática, ou seja, o Oswaldo Aranha, segundo a leitura de estudiosos como Gerson Moura, tentava extrair benefícios negociando e barganhando com os alemães e com os aliados. Então, em 1940, na exposição do Mundo Lusitano, o Brasil buscava se congraçar, com o Estado Novo que levava o mesmo nome dos portugueses e aquela certa simpatia compartilhada por regimes autoritários, o Brasil que se mostrou ali foi completamente diferente. Eram expressões acadêmicas, o modernismo estava quase invisível naquela ocasião, e, a partir da entrada de Pearl Harbor, a entrada dos Estados Unidos e, posteriormente, do Brasil na guerra, essa ambiguidade se torna impossível e o lugar político, geopolítico, estético do Brasil fica mais bem definido. Um outro marco importante é a nossa Brasil Builds, que aconteceu no MoMA de Nova Iorque em 1943. Aquela exposição mostrou, finalmente, ao mundo, o poder da arquitetura moderna brasileira. O mundo europeu estava em guerra, não sabia o que acontecia, enquanto que a arquitetura moderna brasileira se desenvolvia muito rapidamente. então, por exemplo, havia a maquete do Palácio Capanema, que foi considerado, à época, o grande edifício público moderno do mundo, e vários críticos começaram a chamar a arquitetura moderna brasileira de a mais avançada do mundo. Os artistas intelectuais brasileiros, nesse momento, começavam a se distanciar do governo Vargas pela contradição entre o autoritarismo doméstico e a luta na Europa. Eles, no primeiro momento, pressionavam Vargas a aderir aos aliados e, no segundo momento, defendiam o rápido envio das forças inspeccionárias e começaram a realizar uma série de eventos para levantar fundos para os forças aliados. E o ápice dessa mobilização foi justamente a exposição de pinturas modernas brasileiras que aconteceria em plena Segunda Guerra. É interessante que, em 1944, haviam sido cancelados os Jogos Olímpicos de Londres e, ainda assim, a instituição mais tradicional da arte britânica, Royal Academy, a contra gosto, acabou hospedando uma exposição completamente diferente da sua linha curatorial. eles eram, nesse período específico, especialmente avessos a qualquer expressão estrangeira que não fosse francesa e completamente infensos a qualquer ismo e acabaram pela vocação também de ajudar ao governo local hospedando a exposição de modernos brasileiros que não podiam ser mais desconhecidos do público britânico naquela época. Isso mostra também a natureza política, não só para o governo brasileiro, mais para o britânico, que foi relutante no início, de promover a exposição. Havia alguns objetivos e isso mostra que a exposição não foi uma mera ação de trocas culturais, ela foi um exemplo muito emblemático de diplomacia cultural, porque ela servia a objetivos de política exterior, ela se valeu de uma leitura muito precisa do ambiente cultural e da imagem prévia do Brasil e ela, portanto, ela estava subordinada a um objetivo de política exterior, não era uma troca cultural por troca cultural, ela era efetivamente parte de um programa mais abrangente de política exterior. Então, do ponto de vista bilateral, o Aranha queria se reaproximar do Reino Unido, a relação vinha muito estremecida. Por exemplo, antes da guerra o Brasil havia comprado da Alemanha um carregamento de armas que foi bloqueado pelos britânicos, quase chegou a romper as relações e o novo parceiro preferencial do Brasil, que já era dos Estados Unidos, já haviam substituído o Reino Unido como principal parceiro econômico e político do Brasil, ele é quem consegue liberar aquela carga, como são também os Estados Unidos que intervêm para que a Força Expedicionária Brasileira fosse enviada ao fronte. Era um desejo do governo Vargas, que tinha muita resistência do Churchill e acabou sendo convencido da necessidade pelos Estados Unidos de que a FEB, seus 25 homens, fossem lutar na Itália. Foi o único país latino-americano a enviar um contingente para o fronte europeu. E havia, então, uma leitura correta do ambiente geopolítico. O Brasil tinha, nesse momento, uma posição muito singular, muito única, porque o Brasil era importante para os aliados, para os Estados Unidos. O Brasil patrulhava o Atlântico Sul, fornecia matérias-primas estratégicas durante a guerra, oferecia a base de Natal, que foi muito importante na campanha do norte da África, e tinha uma liderança regional no momento em que a Argentina, por exemplo, hesitava muito em se associar aos aliados. Então, o Brasil, naquele momento, tinha um poder de barganha excepcional e soube usar isso. Uma das maneiras de usar foi abrindo birôs comerciais no exterior, enviando a FEB, como eu mencionei, e ia fazendo ações culturais importantes com o objetivo de credenciar o país para entrar naquele clube dos que forjariam a ordem internacional do pós-guerra. o que mostra que foi não só uma propaganda, como se chamou à época, mas sim uma ação de diplomacia pública, que ela teve duas mãos. Não só o Brasil recebeu três posições britânicas antes de enviar essa ao Reino Unido, como também ele soube ler o ambiente. Então, num relatório do Adido Cultural em Londres à época, Pascoal Carlos Magno, muito pioneiro, ele mostra a imagem do Brasil entre os britânicos naquela época. Era associado a guerras, caldilhos, animais ferozes, era uma coisa bastante selvagem, algo da natureza exuberante, esse quadro, como os anteriores participaram da exposição, esse era um da Tarsila que foi enviado, mas o Pascoal Carlos Magno se queixava de que nada se conhecia do Brasil no Reino Unido, alguma orquestra tocaria moreninha, mas que não existia nenhuma compreensão do que fosse a cultura brasileira. E, ainda assim, se conseguiu, se convenceram, os britânicos foram convencidos da importância também para eles que queriam retomar, diminuir a influência americana sobre o Brasil, porque havia também um desvio de fornecimento para o Brasil, do comércio, que os britânicos queriam voltar a participar mais ativamente, e acabaram fazendo uma exposição muito importante. Ela percorreu oito cidades e 80 obras foram vendidas, das 168 originais, por um pouco mais de 1.500 libras. Esse dinheiro foi destinado aos esforços de guerra, à Força Aérea Britânica. Esse é um quadro de Cavalcante que hoje está no Museu de Brighton. E outras 25 telas entraram em coleções britânicas importantes. Essa, por exemplo, de um pintor à época obscuro e não muito celebrado até hoje, chamada Cardozinho, foi a primeira obra brasileira a entrar na Tate Collection. Ela está lá até hoje. Os próprios curadores até recentemente não sabiam por que esse quadro foi parar lá e hoje nós sabemos que foi por causa da exposição de pinturas modernas. Obviamente, a escolha não foi aleatória, foi bastante estereotipada. O próprio nome do quadro são mulheres se banhando que ia ao encontro do que se percebia do Brasil à época. O quadro vendido pelo maior preço, 180 libras na época, foi esse do Portinari. Quem comprou foi um diplomata brasileiro que estava lotado na Embaixada em Londres, Hugo Gauthier, que depois ficaria famoso por fazer outra boa compra, o Palácio Panfili, nossa Embaixada em Roma. Na época, ele era primeiro secretário, mas, de acordo com essa carta que a gente tem na apresentação, muito próxima ao Portinari. Ele mandou uma carta para o Portinari dizendo que adquiriu porque não queria que aquele quadro ficasse jogado no quarto qualquer de Londres, que não me parece o elogio mais contundente, mas mostra que ele estava bastante envolvido e tinha intimidade com o Portinari. Agora, além desses resultados mais imediatos, a mensuração da diplomacia pública sempre foi o cálice sagrado, muito difícil fazê-lo, muito intangível, a avaliação disso depende necessariamente de um prazo longo, realmente sempre foi considerado desafiador por todos os estudiosos mensurar. Isso é um dos dificultadores da incorporação da diplomacia pública à diplomacia em todos os países, no Brasil, inclusive. Então, o Joseph Knight Jr., por exemplo, que inventou a ideia de software, ele fala do número de mentes alteradas, que não é exatamente um critério objetivo. O Mark Leonard, que é um diplomata britânico, ele fala de três horizontes de avaliação. O primeiro seria as relações cotidianas com a imprensa, o segundo seria construção de relacionamentos com figuras influentes da sociedade estrangeira, e a terceira seria a comunicação estratégica, o impacto na reputação no longo prazo de um país graças a esse tipo de iniciativa. Então, partindo desse modelo dele, a gente pode considerar que foi um sucesso, sobretudo no curto prazo, muito grande. Então, 2.600 britânicos, enquanto caíam as bombas V2 alemães sobre suas cabeças, foram à Royal Academy, e depois outros 100 mil tiveram seu primeiro contato com a arte brasileira, em sete outras galerias que foram percorridas pela exposição. Duas delas na Escócia e a lista de convidados mostravam figuras célebres, importantes da sociedade local. A própria rainha, mãe, teve na exposição. Nessa foto está a duquesa de Kent e o encarregado de negócio, porque o embaixador tinha saído de licença, que é o Souza Leão. Ele mostra para ela nessa foto algumas imagens da arquitetura brasileira que foram colocadas lá as mesmas da Brasil Builds para secundar a exposição, mas que tinham já um renome e que acabaram emprestando prestígio para a pintura brasileira. É curioso que a duquesa de Kent, 15 anos depois, visitaria o Brasil e se encontraria com o Juscelino Kubitschek e com o Oscar Niemeyer, elogiaria a arquitetura moderna brasileira que ela já tinha conhecido, que mostra que realmente esse tipo de iniciativa e de contato com pessoas-chave tem uma duração e ela, inclusive, virou tema de uma música, de um samba famoso do Cartola Tempos Índios que ela desfilava pelo Itamaraty. Além disso, o catálogo que se produziu à época foi um documento muito importante. Ele era pequeno porque faltava papel no Reino Unido em guerra, mas era muito bem produzido, muito bem feito, continha dois textos completamente antagônicos de um crítico britânico, aristocrata, que achava que o Brasil precisava de um chefe de colhe de Paris para desenvolver sua arte e de um crítico paraibano, Rubem Navarra, que achava o contrário, que nós tínhamos uma natural intimidade com os movimentos franceses. E isso mostra muito do choque de expectativas que aconteceu naquela exposição. Além disso, mais de 50 matérias foram publicadas no jornal britânico, isso é muito mais do que a soma de todos os anos anteriores sobre a cultura brasileira e, em geral, muito positivas, grande maioria delas muito positivas. O Daily Telegraph, por exemplo, isso foi publicado no dia após a inauguração, essa é uma foto da inauguração levada a cabo pelo Lord Sherwood, então, vice-ministro do ar, e ele dizia que era impressionante a modernidade dos artistas brasileiros. Então, houve um impacto imediato muito relevante. Agora, o terceiro aspecto da comunicação estratégica, que eu acho que é onde coincide com o objetivo principal do governo brasileiro e que o nosso interesse com a nossa perspectiva diplomática era até que ponto aquilo contribuiu para os objetivos de política exterior brasileira. O Aranha havia preparado recentemente, na época, um documento secreto com o encontro entre o Vargas e o Roosevelt em que ele listou as 11 prioridades da política externa brasileira. É um documento muito interessante, tem uma série de prioridades, mas a primeira de todas se liga muito à imagem do Brasil. é elevação do Brasil na ordem internacional. E eu acho que é bastante ilustrativo da imagem que ele, por meio de várias iniciativas especiais dessa, tentava mostrar para o mundo. O embaixador do Brasil em Londres, à época, Muniz de Aragão, chamou a exposição de um acontecimento de alto sentido cultural, uma magnífica propaganda do Brasil, mas, como eu disse, ela foi mais que isso. ela foi uma ação muito bem pensada e, até hoje, observando as melhores práticas, o estado da arte mesmo da diplomacia pública. Ele soube usar muito bem a imprensa, ele soube interpretar a imagem do Brasil e soube desenvolver uma mensagem coerente, poderosa, atraente, que conquistou o público britânico. ao final da guerra, o Brasil parecia apontar para um momento muito alto. Essa é uma carta em que o George VI, o rei do Reino Unido, enviou para o Vargas no dia da vitória na Europa, dizendo que o Brasil tinha uma participação importante naquilo. O Brasil tinha treinado em campo suas forças armadas, consolidado sua liderança regional, estava com a reputação num ponto muito importante. isso no imediato pós-guerra. Agora, o que aconteceu é que esse prestígio obtido num primeiro momento não foi sustentado ao longo do tempo, principalmente em razão das mudanças políticas e diplomáticas que aconteceram logo após a exposição. Na verdade, mesmo antes da exposição, o Oswaldo Aranha foi substituído. Depois de uma grande pressão, ele acabou se demitindo em 1944 e o próprio presidente Vargas, poucos meses depois, também renunciaria. E o governo que sucedeu foi um governo de ruptura. Aquela política de prestígio deu lugar a um alinhamento automático aos Estados Unidos. A ideia é que os dois países deviam defender valores comuns face ao avanço comunista. Então, ao contrário do que prega toda a teoria de diplomacia pública, que ela só tem impacto na reputação do país por meio de um... de uma ação contínua, consistente, de alto nível, com mensagens que vão ao encontro dos valores predominantes na comunidade internacional. Só dessa maneira se constrói. Não é o tempo de um governo nem de um mandato. então isso se perdeu. Houve, claro, outras exposições, por exemplo, menores, menos representativas no Reino Unido nesse período, mas uma exposição grande, não do mesmo tamanho que eu acho que nunca houve até hoje, mas uma exposição grande só aconteceria 40 anos depois. E eu acho que a prova maior da interrupção desses esforços é que no catálogo da exposição Retratos de um País, que aconteceu em 1984, no Barbica, tem uma frase idêntica a uma frase do catálogo de 1944, que dizia basicamente que os britânicos estavam vendo pela primeira vez a arte brasileira. E, desde 1984, muita coisa mudou. O Brasil tem uma imagem muito mais sedimentada. O Brasil passou a ser percebido como de fato é como uma das principais economias do mundo, construiu uma imagem de partícipe importante em várias agendas internacionais, e a cultura brasileira virou uma das mais relevantes do mundo, conhecidíssima em Londres e em todos os outros centros difusores de tendências artísticas. E aí, nesse contexto completamente novo, em 2018, se desenterrou essa história e se decidiu fazer uma exposição que fosse uma homenagem àquela dos tempos de guerra, que mostrasse uma certa maneira brasileira de fazer diplomacia e, sobretudo, que se adequasse aos objetivos de política externa daquele período, que eram bastante diferentes. O Reino Unido não tinha a mesma relevância econômica de muitos anos antes, mas continuava um parceiro importante num momento muito especial. o Reino Unido havia decidido sair da União Europeia em 2016, estava iniciando esse processo e o Brasil queria se posicionar como um parceiro preferencial, inclusive, para negociação de acordos comerciais, menos protecionistas como eram aqueles em que havia as amarras da União Europeia. Então, a mensagem que o Brasil queria transmitir nesse momento de mudanças era de uma sólida e antiga amizade em torno de temas importantes. Lembrar que o Brasil foi solidário e cruzou o Atlântico para lutar ao lado dos britânicos num momento crítico e, como se sabe, é de grande apelo até hoje para os britânicos. Então, foi assim que se resolveu realizar a arte da diplomacia, o modernismo pintado para a guerra em 2018, que aconteceu na Embaixada do Brasil em Londres, na Trafalgar Square. Ela foi transformada numa galeria. As coisas foram feitas de maneira muito profissional para poder competir naquela oferta inacreditável de exposições e manifestações culturais que acontecem em Londres. Teve ampla divulgação no Brasil e no Reino Unido. De novo, tentando mensurar o efeito daquela iniciativa, que é algo difícil, mas houve 3 mil visitantes, que é um recorde absoluto, considerando o que aconteceu na exposição, somados a 21 mil visitantes que fizeram a visita virtual com o curador da Royal Academy, que fez um tour guiado nas redes, nas mídias digitais. Teve a presença do ministro, do então ministro da Cultura brasileiro, do CEO do British Council, uma série de parlamentares. Na foto é o Príncipe Andrew, filho da rainha que havia visitado a original. Nessa época, ele ainda não havia caído desgraça, então teve um grande significado a visita dele à embaixada. Ele está aí acompanhado do Senior Curator da Royal Academy, Adrian Locke. Foi produzido, dessa vez, sem problemas, sem restrições de guerra, um belo catálogo, bastante bem produzido, grande, que contém em si encartado um facsímile do anterior. Então, ele traz essa ideia de um palimpo sexto em que se superpõe os tempos presente e passado. E ele traz também uma série de análises, ao contrário daquelas estereotipadas e preconceituosas que vieram no catálogo original. Mas isso mostra que o Brasil já partia de outro patamar. O ponto de partida era muito diverso. havia uma quantidade de grandes pensadores da cultura brasileira no Reino Unido que puderam contribuir e pensar, estudar o evento original e a exposição comemorativa. Foram muitas matérias publicadas nos principais jornais. O esforço de relações públicas foi muito bem sucedido. Nessa foto a gente vê uma matéria do Financial Times, com uma foto de destaque do Portinari e a exposição na Embaixada do Brasil como a escolha do crítico, que não é algo trivial no ambiente londrino. E houve, e aí é uma inovação dessa exposição, mais de 3 milhões de interações digitais. Eu não consegui, infelizmente, projetar aqui o filme que foi produzido à época para acompanhar a exposição, mas quem tiver interesse, eu acho que o Romeu vai enviar o link, é bastante bem feito e mostra um pouco dessa história em detalhes. Ela fez parte da exposição, foi produzida para aquela ocasião. E, novamente, volta à questão, ela teve resultados imediatos muito tangíveis, muito visíveis, agora, certamente, ainda é cedo para avaliar os resultados diplomáticos, como a gente já falou, tem que ser sustentados ao longo do tempo. É evidente que houve, também, por coincidência, como naquela época, uma ruptura, uma mudança muito radical da política exterior brasileira, que voltou, mais ou menos, como naquela época, a ideia de uma associação preferencial com os Estados Unidos. Mas, os jornais, por exemplo, essa matéria do Times, que é a mais crítica, ela foi bastante negativa do ponto de vista estético, mas ela considera um grande sucesso diplomático a exposição e falando do ponto de vista dos britânicos, que estavam saindo do Brexit e queriam reafirmar a sua relação com o Brasil. Então, nesse sentido, ela é bastante elogiosa. A própria abertura da exposição de 2018 foi, em si, uma façanha no Geria de Diplomacia Pública de que juntou a diáspora cultural brasileiro no Reino Unido. Nessa foto está o Thiago Soares, que na época era o principal dancer do Royal Ballet, uma celebridade lá. Fez uma peça junto com o Marcelo Brat, só para essa ocasião. E uma chefe importante que reside em Londres chamada Luciana Berry também fez um menu modernista que incluiu o filéu Oswaldo Aranha. Então, foi um evento de grande repercussão na época. e, mais uma vez, depois de uma leitura do ambiente internacional, do ambiente britânico, com os objetivos que eu já mencionei, bilaterais, mas também com a clareza de que Londres, mais do que nunca, era um centro irradiador, era um ponto nodal nessas redes culturais. Então, a repercussão foi muito grande também em outros lugares do mundo. Ela bebeu na exposição original ao trazer importantes aspectos daquela experiência, ou seja, se valeu do respaldo político em alto nível, envolveu atores não-governamentais que emprestam credibilidade para esse tipo de iniciativa, usou bastante bem a imprensa e foi uma via de mão dupla. E ela inovou ao ter essa prioridade, claro, para a questão digital, ao ser feita basicamente com recursos privados, ao contratar serviços especializados que não cabem necessariamente aos diplomatas de primeira linha para ser uma exposição com condições de ter impacto no público exigente do Reino Unido. E também houve uma segmentação de nichos de interesse, foram realizadas visitas bastante customizadas para diferentes tipos de público. então, a minha consideração final, tendo contado esses dois casos e depois daquela introdução sobre o papel do modernismo na diplomacia brasileira, é que houve naquela ocasião, e é isso que tem que ser pensado hoje novamente, quando o mundo também está passando por transformações muito rápidas nesse exato momento, mas houve uma mensagem que dialogava com os valores que hoje prevalecem na comunidade internacional, que mostravam um aporte, uma originalidade brasileira e que serviam a uma ideia de nação. então, o projeto modernista, eu acho que essa é a mensagem dessa apresentação, ele participou de uma construção de uma identidade nacional, participou de uma política exterior e de uma ideia de nação voltadas para o desenvolvimento, isso em pleno Estado Novo, hoje não temos Estado Novo e é hora de redefinir a nossa contribuição para a humanidade, para o sistema das nações e eu espero que saibamos nos aproveitar dessas lições legadas pelos artistas e pelos diplomatas modernos que fizeram da arte uma maneira de reposicionar o Brasil no mundo naquele momento de transformações e eu acho que por enquanto é isso, se houver qualquer pergunta fico feliz em responder. Maravilha, ele, muitíssimo obrigado, viu, pela apresentação, pela palestra, muito rica, eu queria começar fazendo uma pergunta, que é o seguinte, você até comentou sobre o NAI e o conceito de soft power, o NAI ele apresenta esse conceito ali na década de 70, mais ou menos, em que medida a gente pode considerar que a exposição de 1944 representava de certa forma um exercício de soft power brasileiro, a gente consegue afirmar isso ou é anacronismo? Eu acho que não é anacronismo, eu acho que eu chamo a exposição de um exemplo muito bem executado de diplomacia pública avant-la-lete e certamente contribuiu para o Brasil modificar sua reputação e gerar esse poder soft power, esse poder brando que nós no Brasil acreditamos ter em excesso, mas que nem sempre isso é verdade. Não, então de maneira alguma seria errado, eu acho que foi um exercício de vanguarda de diplomacia pública, de soft power, como eu disse, embora eles próprios chamassem de propaganda, hoje essa ideia de propaganda é datada e pejorativa, porque é uma ideia de uma mensagem unilateral e ideologizadora, enquanto que já naquela época se percebeu que o efeito real sobre a imagem dependia de uma troca. Perfeito. E você fez, eu queria pegar um gancho, um comentário que você fez aí, que o Brasil acha que tem soft power em excesso, que a gente é reconhecido pelo nosso poder brando. Você recentemente publicou um texto na revista Pensamento Brasileiro, que eu vou compartilhar o link aqui no chat, que questiona justamente essa compreensão. Na sua percepção, o Brasil tem um bom excedente de soft power ou não? Pois é, Rubio, eu questiono isso, não tenho uma resposta definitiva, mas o que eu aponto é que não há evidência nenhuma que confirme a nossa desejada, nosso desejado, essa estima que a gente teria no exterior, que a gente gosta de repetir e que está associada até, por exemplo, à alcunha de País do Futuro, essa simpatia toda que a gente teria no exterior, eu não, não me parece que seja confirmada por nenhuma evidência até hoje. Na verdade, os recursos tradicionais de poder militares, econômicos, territoriais, populacionais, no caso brasileiro, são muito superiores a nossos ativos de soft power segundo as tentativas de medi-lo. O Brasil está entre os dez maiores em todos esses quesitos, agora caiu economicamente nos últimos anos para 12º, mas subiu em termos de poderio militar, hoje ocupa a décima posição segundo o ranking mais divulgado. Enquanto que o nosso soft power, todas as tentativas de avaliá-lo nos colocam entre os 40 maiores, já chegamos próximos a estar entre os 20, mas hoje os principais ranks não nos incluem nem entre os 30 principais. Então, eu acho que vale a pena revisitar, sim, essa ideia de que nós estamos tão queridos e simpáticos, não tenho certeza, por exemplo, que os produtos brasileiros são particularmente bem vistos, que se paga mais por eles, que o nosso cidadão são especialmente bem tratados no exterior. Mas, isso dito, eu acredito também na ideia de certa vocação do Brasil para explorar esse tipo de poder. Segundo o Recupero, a gente herdou isso dos portugueses justamente para fazer frente à superioridade de outros países com que a gente tinha que negociar. Então, é possível que haja uma vocação, mas não me parece que ela seja hoje efetiva. Perfeito, perfeito. Vou fazer agora uma pergunta do Lucas Souza, que está no chat aqui. É a seguinte, a pergunta dele. Até que ponto a Semana de Arte Moderna moldou a identidade internacional do Brasil? Conseguiu o Itamaraty regimentar as mudanças culturais em uma política oficial de posição de política externa? Então, Lucas, eu acho que não imediatamente, como eu disse, nos anos 20, ainda era uma fase experimental da diplomacia cultural. Eram algumas poucas missões que saíam do Brasil para as redondezas e alguns indivíduos conseguiram levar a cultura brasileira para o exterior. Agora, o modernismo, sim, quando o modernismo começa a participar de certas instituições governamentais, a partir dos anos 30, com Vargas, mas aí, sim, eu acho que se pode dizer de uma confluência, de uma relação até simbiótica entre o governo e a diplomacia cultural e o modernismo. E o modernismo, sim, fornece o idioma ideal para o Brasil falar ao exterior a mensagem que ele desejava projetar naquele momento. O Dary Williams tem uma imagem feliz que ele disse, por exemplo, na exposição universal de 1939, o Brasil conseguiu seu passaporte para o amanhã. e eu acho que foi isso que o modernismo emprestou para a diplomacia brasileira, mas não a semana de arte moderna em si, o modernismo que a seguiu. Perfeito. E, Gustavo, quando você abordou um pouco a mensagem que o Brasil tentou passar pela semana, perdão, pela exposição de 1944, uma identidade do Brasil, uma brasilidade, estava muito relacionada, talvez, ao Estado Novo, ao desenvolvimento. Hoje, qual seria a imagem do Brasil, dessa brasilidade que a diplomacia cultural busca ou deveria buscar ressaltar no exterior? Veja, Romeu, tem um conceito bastante bacana do Simon Anhold que se chama de Issue of Relevance. O Brasil, naquela época, não era relevante para o mundo, então a imagem que se fazia dele era muito difusa, muito vaga, de maneira que foi muito fácil modificá-la, embora fosse muito desafiador naquela época chamar a atenção para o Brasil. Mas uma vez que a gente chamou a atenção para o Brasil, era como uma tábula rasa, foi mais fácil modificá-la. Hoje, o Brasil tem uma série de elementos associados à sua imagem. O Brasil é muito mais conhecido, é muito mais fácil chamar a atenção para o Brasil, mas é muito mais difícil modificar uma imagem que foi sedimentada e construída ao longo de décadas. Então, a imagem do Brasil hoje não é uma fotografia, é um acúmulo de muitos anos, então o Brasil ainda é percebido como um construtor de pontes, como um partícipe importante de algumas agendas e houve algumas apostas em que os valores internacionais caminhariam para um lado, mas além de ter lastro na realidade, que é o mais importante para se pensar na imagem de um país, é importante acessar os canais internacionais de comunicação para, com credibilidade, transmitir uma mensagem que faça sentido para a comunidade das nações. Então, eu não tenho essa resposta, mas o que eu acho que está claro é que o mundo está novamente num momento de se reconfigurar e que é importante o Brasil, a sociedade brasileira, isso vai muito além do Itamaraty, definir qual é a imagem que a gente quer ter, qual é a posição do Brasil no mundo e assumir, inclusive, os custos para isso, porque, por um lado, requerem investimentos, por outro, eles têm grandes retornos relativamente rápidos e comprováveis os retornos de imagem. acho que faz falta também, e aí talvez o Itamaraty pudesse participar, do desenvolvimento de uma maneira de mensurar essas iniciativas e provar para os tomadores de decisão, inclusive orçamentários, de que vale a pena investir na diplomacia pública, nessas ações que revertem um impacto positivo na imagem do país. Perfeito. Você falou um pouco de investir e mensurar. Eu queria ligar isso com uma pergunta aqui do chat do Lauro. É o seguinte, ele perguntou, o maior investimento no setor cinematográfico brasileiro poderia ser um caminho mais frutífero de avançar na produção do seu software, no caso, o software brasileiro? Ao mesmo tempo, eu queria fazer uma pergunta minha. Hoje, como a gente consegue mensurar essas ações da diplomacia pública? É muito difícil mensurar, tem vários teóricos que dizem que é quase impossível, porque tem os resultados mais tangíveis, o número de pessoas que participam de determinado evento, por exemplo, o número de revista vendida, o número de matéria de jornal, isso é fácil. O difícil é medir ao longo do tempo, tem várias coisas que dificultam, tanto estabelecer a causalidade, como acompanhar como que as figuras influentes da sociedade estrangeira percebem o país. É muito complicado mensurar mesmo o impacto. Existem exercícios de teóricos, algumas chancelarias desenvolveram métricas para isso, acho que deveríamos, no Brasil, estudar isso, buscar tanto os teóricos como os diplomatas, pensar como medi-las. E, no caso de cinema, acho que é até um caso de sucesso do Brasil. O Brasil teve uma expansão do cinema relevante nos últimos anos, é um dos setores culturais em que há mais estudos comprovando esse retorno, a geração de empregos, o retorno à economia e, certamente, a imagem internacional são tremendos. do cinema brasileiro nas últimas décadas. Teve um grande salto internacional e acho que houve investimentos de monta que levaram a isso também e retornaram. Maravilha. Uma outra pergunta do chat, do Hugo, é o seguinte, ele perguntou, atualmente, todas as representações brasileiras no exterior possuem setores específicos à diplomacia cultural? Todas é uma palavra forte, porque as nossas representações vão desde aquelas grandes com muitos diplomatas e funcionários até embaixadas muito pequenas. Eu acho que, se não todas, quase todas, fazem esse trabalho de alguma maneira, a maioria delas desprovida de recursos. Hoje, cem anos depois do nosso Sousa Dantas e da Semana de Arte Moderna, a diplomacia cultural brasileira, ela, de novo, se restringe a iniciativas mais esparsas, falta uma orientação, um consenso social sobre que recursos deveriam ser canalizados para essa diplomacia cultural, embora a gente tenha alguns dos melhores diplomatas brasileiros cuidando em Brasília e no exterior desse setor, falta recursos e uma política bastante clara. Na verdade, a gente tem uma política, a gente tem uma tradição, como eu disse, antiga, o que talvez seja necessário é atualizá-la. Hoje, o mundo, participam das relações internacionais uma quantidade de novos atores, a coisa da inserção digital é uma necessidade, tudo isso precisa de investimento. então, talvez seja essa a primeira chave que tem que ser gerada para a gente retomar algum protagonismo que a gente teve quando fomos pioneiros nisso lá nos anos 30. Não, vamos retomar esse protagonismo, sim. E, aí, uma última pergunta, é porque, assim, eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, que vão assistir depois, querem ser diplomatas, e a gente sempre fica, como eu mesmo, a gente sempre fica imaginando qual caminho que a gente vai seguir, tem gente que prefere fazer uma divisão geográfica, tem gente que gostar de trabalhar com organizações internacionais, algumas pessoas pensam até na área mesmo, muitas pessoas têm o interesse de trabalhar com diplomacia cultural. É possível, no Itamaraty, você se especializar em ser um diplomata que trabalha somente com diplomacia cultural? E, sim, qual é o caminho que esses novos diplomatas devem seguir para trabalhar com a diplomacia cultural? Não, existem vários diplomatas, desde grandes embaixadores até diplomatas jovens que têm se especializado, eu próprio não fiz até o momento, não sei, me interessa muito, no entanto, a ideia da diplomacia pública, da qual a diplomacia cultural é uma vertente, mas essa ideia de que o Brasil deve se relacionar com as sociedades estrangeiras mais do que nunca que têm uma voz e uma influência crescente no sistema internacional, não só uma diplomacia entre governos. Existe o clichê de que o diplomata é um generalista, que segue bastante verdadeiro também, é muito comum que os diplomatas percorram diferentes áreas, tanto temática como geográfica, e também há aqueles que são dedicados por anos ou toda a carreira a um tema, e no caso a diplomacia cultural é um dos que merecem certa especialização. Temos bastantes, vários me vêm à cabeça agora, e temos bastantes diplomatas excelentes que se especializaram nisso e é um caminho absolutamente trilhável. Maravilha. Para trilhar esse caminho, acho que o primeiro passo imprescindível é ser aprovado no CACD, que inclusive está com data marcada já para esse ano, dia 17 de abril, se não me engano. Só queria relembrar a todo mundo que está no chat que o Clipin acabou de lançar um curso intensivo também, para todo mundo que quiser revisar. A gente vai mandar um link daqui a pouquinho para quem quiser ter acesso a algum desconto. E aí, muitíssimo obrigado pela palestra, foi muito rica, excelentes comentários aqui no chat, o pessoal gostando muito. Foi um prazer, viu? Não, é um prazer todo meu, ótimo papo, e nos vemos em breve, sorte a todos que vão fazer a prova no dia 17 de abril. E lembrando que diplomacia cultural é diplomacia. Antes de tudo, tem que servir aos objetivos de política externa. Perfeito. A Eli, boa noite então para você. Acredito que aí é boa tarde ainda, mas aqui no Brasil está quase boa noite. Pessoal que assiste a gente, muitíssimo obrigado. Amanhã a gente tem a última palestra da Semana de Arte Moderna e Modernismo do Clip, com o Ronieri Menezes. A gente vai falar sobre o Vinícius de Moraes e a sua ligação ali com a Diplomacia e com a literatura. A Eli, muito obrigado, viu? Maravilha. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.